Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Em dois mil e dezenove, o Minuto do Caminhão falou sobre as vantagens de usar o nióbio nos veículos pesados. Na época, o mineral estava na moda. Como o Brasil tem cerca de noventa e cinco por cento das reservas descobertas até agora, muitos afirmam que essa riqueza pode ser comparada ao pré-sal. Tirando os exageros, a verdade é que o nióbio está surpreendendo a cada dia. Primeiro, revolucionou a produção dos aços de alta resistência. Para comprovar as qualidades do seu produto, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração criou basculantes mil novecentos e cinquenta quilos mais leves. Em dois mil e dezoito, a empresa foi além, fez uma parceria com os japoneses da Toshiba para fabricar baterias de lítio com a adição de nióbio e titânio. Prometiam recargas ultra rápidas e uma grande durabilidade. Muitos duvidaram. Em dois mil e vinte e um, a Volkswagen Caminhões reforçou o grupo. A empresa tinha mostrado o e-delivery em dois mil e dezessete e um ônibus híbrido em dois mil e dezoito. Se a tecnologia do nióbio desse certo, o sucesso estava garantido. Agora, após seis anos de pesquisas, estão iniciando os testes reais. O primeiro veículo equipado com as novas baterias é um ônibus rodoviário. A recarga é feita em dez minutos e o componente chega a durar o triplo. Animada, a Toshiba promete iniciar a produção em série no ano que vem. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, Álvaros e Victor Heinz. Na hora da manutenção fique com a qualidade e segurança dessa trinca de ases em componentes para transmissão, suspensão, direção e motor. E quem é do trecho já sabe, para rodar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.